Olha aí pessoal, veja o que é o Santos Zelândia Aqui é o Santos Zelândia Ficou com os refugiados aqui com a vista Agora aqui eu vou mostrar para vocês O que é passando pela Polícia Federal Ah minha amiga Acabou com um arsenal desse avião aqui Olha o que é avião ali dentro ali ó E helicóptero Tem até um avião Na bandeira do Brasil Olha lá o que é avião lá Olha o que é avião e helicóptero aí pessoal É doido, é Olha só É muito avião e helicóptero Olha aí Tem tudo dessas máquinas aqui Olha aí o avião aí Está vendo É muito Se inscreva no canal pessoal Está aí o refúgio Desenvolvendo Não sei Tchau Tchau Tchau